E uma mulher foi agredida pelo companheiro até perder a consciência. Ele ainda teria colocado fogo na vítima. Eu vou chamar o Vinícius Lemos para trazer mais informações desse caso. Vinícius. Caso pesado em Juiz de Forlo, aconteceu o seguinte. O homem pediu dinheiro para a esposa, ela não deu e ele começou a destruir tudo, inclusive agredir essa mulher. Depois ele pôs fogo nela. Foi o seguinte, ele chegou em casa, estava alterado, pediu esse dinheiro para ela. Ela falou que não ia dar o dinheiro para ele. Só que aí ele ficou muito violento, pegou uma machadinha, começou a quebrar a casa. Não satisfeito, arrumou uma vara e começou a bater nessa mulher. Bateu com tanta violência que a mulher desmaiou. Quando ela acordou, o corpo dela já estava pegando fogo. Mas como ela conseguiu agir rápido e acordou rapidamente, apagou o fogo. E claro, a polícia foi chamada. A polícia fez a ocorrência, registrou a ocorrência, aliás. Tentou encontrar esse homem, mas até agora não conseguiu. O que ela relatou é que episódios de violência na vida deles, de casados, eram comuns esses episódios. Eles estão casados há 18 anos e ele faz uso de drogas e também de bebida. Provavelmente estava sob efeito de drogas e bebida, o que também não vai adiantar nada. Como justificativa depois é bom deixar isso bem claro. De qualquer maneira, isso foi informado à polícia e o homem é procurado. A gente continua acompanhando esse caso que passa a ser investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais porque é uma barbaridade sem tamanho e mais um dia onde ser mulher no Estado de Minas Gerais é um verdadeiro castigo. Nós continuamos encabeçando os piores índices de segurança. A violência contra a mulher tem aumentado. Os índices de feminicídio têm aumentado. O Estado de Minas Gerais é extremamente perigoso para uma mulher viver. Porque nós temos aí os agressores e nós temos uma justiça que aqui não nos ampara. É a realidade do Brasil, mas o Estado de Minas Gerais é ainda mais gritante. É assustador o que nós vemos todos os dias.